Fala meus queridos, hoje vou mostrar pra vocês como que funciona um ar-condicionado desse gente inverno da LG, vou desmesticar todos os segredos, explicar por dentro da máquina como que funciona Então tá aqui ó, vou mostrar aqui o modelo do ar-condicionado É um ar-condicionado dual inverter, esse dual inverter significa o que? Compressor, o motor dele é duplo, então por isso o motor é mais silencioso O que é o modelo dela aqui? É um LG 18000 BTUs Então tá aqui o modelo dela, a capacidade, 18000 BTUs Então vou ver como que essa máquina funciona por dentro, acompanha comigo aqui todos os componentes Então aqui eu tenho um compressor, saiu do compressor o tubo de descarga Aqui eu tenho um sensor de descarga Então se esse sensor dá problema, esse sensor aqui, a resistência ohmica dele é 200 ohms a 25 graus Celsius Ele vai lá na placa eletrônica, tá? Então tem um compressor, tubo de descarga, aí vai pro condensador Essa parte é o condensador, então saiu do condensador, o fluido vai condensar, passa pelo filtro Porque é tipo um tubo dela, esse dispositivo de expansão aqui é um capilar Então alguns modelos de ar-condicionado inverte, é válido de expansão eletrônica Esse aqui é o tubo capilar, então saiu do capilar, vai direto pra válido de serviço O menor diâmetro aqui, então vai pra válido de serviço, vai lá pro evaporador Então absorve o calor no evaporador, absorveu todo o calor, o fluido evapora e retorna pelo tubo de sucção Então vem por aqui, outra válido de serviço e vem por aqui, e vem pra essa peça do lado do compressor Isso aqui é uma proteção, um acumulador de sucção ou conhecido também como separador de líquido Como que ela funciona? Esse que vem aqui em baixo, ele fica na parte superior, nesse caso retornar líquido o compressor Esse líquido fica na parte inferior, não voltando direto pro compressor O compressor tem que evaporar pra voltar pro compressor E ele tem um furinho pra esse óleo que estiver no sistema da tubulação retornar pro compressor Um pequeno orifício, que volta pro compressor Então, o equipamento inverte, tá? O compressor inverte, ele pode alterar a rotação de acordo com a temperatura interna do equipamento Como que faz isso? Com essa prática aqui ó Ela vai pegar sinal dos sensores de temperatura Ela altera a tensão de alternada pra contínua com uma fonte retificadora Ela tá atrás desse dissipador de calor aqui ó, não vai dar pra gente ver direito Mas o que é atrás aqui ó, o IPM Ele vai alterar essa tensão pra alternar pra contínua E ele pode alterar a frequência Alguns modelos podem alterar de 10 Hz a 120 Hz Com isso alterar a rotação e alterar a capacidade do equipamento Lembrando que os motores ventilador também, condensador, é corrente contínua não alternada Então, alguns modelos hoje de máquina de 9 e 12.000 BDUs É alternado, é 220 volts alternado normal Outros modelos tem corrente contínua, então você não pode na hora de testar Ela não pode ligar diretamente na energiação Ela vai danificar esse motor Esse motor elétrico tem uma placa eletrônica dentro Então, aqui é só pegar o cabo dele aqui ó Esse fio aqui ó Ele vai diretamente na placa eletrônica Então, eu posso testar ele aqui Então, eu vou lá Os componentes aqui Eu tenho um ventilador Eu tenho um sensor de temperatura Aqui eu tenho um reator Esse reator Esse reator A função dele É para evitar distorção na sua rede Evitar harmônica Tipo um filtro Ele evita Por exemplo Imagina se o seu equipamento está instalado perto do televisor Tá Aí a televisão dá distorção Põe no seu rádio É para evitar esse equipamento que evita Esse reator A função dele é essa Para você testar ele É bem simples Você pega esse conector aqui ó E verifica o valor da resistência ohm Tá Em torno de 45 42 ohms Tá Aqui na placa eletrônica nós temos mais sensores Tem sensores aqui ó Para verificar o ar que tem entrando Tá Então o que ó Esse aqui ó Se eu verificar aqui o valor de resistência Dá 5K a 25 graus Celsius Ou seja, 5 mil ohms Sem se verificar a escala correta Aqui eu tenho um fuzil de proteção Ele vai lá para o evaporador Lá dentro Normalmente se ele queimar Vai dar erro de comunicação Daqui a pouco o outrozinho Vamos falar sobre os erros Código de erro Bacana O que mais? Vamos lá Eu tenho um sensor da descarga Esse sensor aqui é de 200K Essa máquina aqui é mais simples Eu vou mostrar um pouquinho Com outras máquinas completas E aqui eu tenho um sensor do cubo Aqui ó Esse aqui também ó Outro sensor aqui ó Então esse aqui também vai dar 5K a 25 graus Celsius O de 200K é somente esse aqui de descarga Então vamos lá Só para relembrar todos os componentes Compressor Aqui é um reator Aqui é a placa eletrônica Eu tenho sensores de temperatura Sensor de descarga O sensor do tubo aqui da serpentina O sensor da temperatura que o ar está entrando aqui ó E o motor ventilador Então gente Não precisa comer O inverno não é aquele bicho que está de cabeça não Olhando para esses detalhes Você vai ver que é bem mais simples Ah não esquece não Quem não inscreveu Inscreva o nosso canal Deixe os comentários lá abaixo Um grande abraço a vocês Até o próximo